Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like, compartilhar, comenta Se quiser ajudar o canal, tem um pix aí na tela ou se não no coraçãozinho aí no próprio YouTube, beleza? Beleza? Seguinte galera, vamos direto ao assunto aí, cara, essa semana volta, eu amo a Libertadores, cara Como eu amo essa Libertadores, velho do céu, eu acho muito massa esse campeonato E vai voltar agora, vamos ver os jogos de volta, né, vai voltar agora nessa semana e vamos ter os jogos de volta, os jogos de volta, né Então quem que começa? Então aqui vamos fazer com uns palpites aqui, né Começando com o Atlético Mineiro e Emelec Indo pro primeiro jogo, cara, deu 1x1, né 1x1, surpreendentemente, né Emelec e Atlético Mineiro foi 1x1 É um jogo muito complicado pro Atlético Mineiro, né Teve expulsão, teve chance de ganhar o jogo, mas não arrematou Porém agora no jogo de volta, em casa Eu acredito que o Atlético Mineiro vai golear aí, no mínimo, 3x0 no Emelec No mínimo, só pra começar o jogo Então, meu palpite pra não ser tão alto, né Então, é 3x0 Atlético Mineiro no Emelec Anota aí Vamos pro segundo jogo, ué Boca Juniors e Corinthians Eita, outro jogo também que a gente não esperava nada diferente do primeiro jogo Achávamos que ia ser um jogo muito difícil, muito equilibrado, muito parelho No primeiro jogo foi 0x0, né, cara 0x0 ali, Boca e Corinthians Então, essa segunda partida eu já imagino que vai ter um resultado diferente Eu estou pegando aí 1x0 pro Boca Lá no La Bombonera, né Jogo lá na Argentina Corinthians, a gente já sabe que não é um time muito seguro, né Tem as suas coisas boas aí com o seu técnico Que consegue tirar leite de pedra desse time aí Mas eu acho que não vai dar pro Corinthians nessa vez, não Contra o Boca Então, na minha opinião, 1x0 Boca Juniors, anota aí Vamos pro terceiro jogo aí, ó Libertar, né, do Paraguai Atlético Paranaense Sendo que o primeiro jogo teve uma vitória do Atlético Paranaense Em Curitiba por 2x1 Então, neste jogo Lá no Paraguai Eu imagino que vai dar 1x0 pro Libertar E aí, depois vai pros pênaltis Porra, mas você tá magoado com o Atlético Paranaense Que que é isso, cara? Nada a ver 1x0 pro Libertar, tá? Aí o pênalti vai ser meio complicado, né Pode ser que o Atlético passe, né Mas é isso Vamos lá pro outro jogo Palmeiras e Serro Portenho Meu verdão, meteu 3 no Serro Portenho No primeiro tempo teve dificuldade no jogo Mas no segundo tempo o Palmeiras se soltou Abriu a porteira Então, 3x0 Eu acho que neste jogo o Palmeiras vai poupar jogadores Até porque tivemos aí um revés aí do Atlético Paranaense no Brasileiro Tivemos um revés também 2x2 com o Havaí Então o Palmeiras deu uma vacilada nas últimas rodadas no Brasileiro Eu imagino que ele vai poupar alguns jogadores Até porque já tá com um placar elástico 3x0 É claro que não vai negligenciar Mas vai poupar alguma coisa assim Imagino que o Palmeiras ganhe de 2x0 esse jogo É porque muita gente já tá imaginando Ah, porque vai ter uma goleada O Palmeiras vai meter 5x6, não 2x0 é um ótimo placar pro Palmeiras Imagina o que vai acontecer Não vai forçar tanto Vai tá com um time talvez alternativo, eu imagino Porque tem que dar um foco aí Tem brasileiro, toca a Copa do Brasil Então nessa rodagem de elenco Ele tem feito essas jogadas Então Palmeiras pra mim 2x0 Em cima do Serro na partida de volta Quarta-feira dia 6 de julho Vamos pro próximo jogo Tolin, é, desculpa Colom e Tragérias 1x1 Colom e Tragérias no primeiro jogo Eu não acompanhei esse jogo Vou dar um chute aqui que vai empatar de novo Esse jogo, 1x1 novamente E os caras vão decidir a vaga nos pênaltis Tá? Outro jogo Também, tudo na quarta-feira agora, né? Lembrando que o jogo do Atlético Mineiro e Emelec É na terça Boca Juniors e Corinthians é na terça Libertar e Atlético Paranaense é na terça Aí o Palmeiras é na quarta Colom e Tragérias é na quarta River Plate e Vélez Sárcio agora Na quarta-feira também, às 21h30 O primeiro jogo foi 1x0 Para o Vélez Sárcio Surpreendeu o Vélez Sárcio no primeiro jogo Todo mundo imaginava que o River Plate ia ganhar fácil Mas não foi o que aconteceu Então eu imagino que neste jogo Nós vamos ter aí 2x0 para o River Plate Eu acho que o River Plate passa nessa Tem time melhor, tem time mais preparado Tem técnico melhor Embora o Vélez Sárcio também seja um grande da Argentina Mas eu acho que o River Plate passa por 2x0 jogando em casa Beleza? Flamengo e Tolima Lembrando que o primeiro jogo lá na Colômbia Né? Desse time colombiano lá do interior Né? Do departamento de Ibagué Né? Uma coisa assim Então o Tolima Dificultou um pouco o jogo para o Flamengo Porque é um bom time, né? Já tinha dado trabalho aí para o Atlético Mineiro na primeira fase Mas o Flamengo conseguiu vencer por 1x0 E eu acredito que agora no Maracanã O Flamengo ganha esse jogo de 2x0 É... No Tolima E passa para a próxima fase Daí vai enfrentar o Boca, hein? Eu acho que o Boca ganha do Corinthians Como eu já coloquei aqui Então o Flamengo 2x0 em cima do Tolima E para finalizar essa sessão de parpitas aqui da Libertadores Vamos lá Estudiantes e Fortaleza Sinto dizer, mas eu acho que o Fortaleza não consegue passar Jogo de quinta-feira, dia 7 de julho É... O horário é 21h30 Né? Vamos torcer muito para o Fortaleza Fortaleza que perdeu o seu jogo aí do Brasileiro Para o Coxa na última rodada Perdeu no finalzinho, né? Com um jogador a mais em campo Perdeu de 2x1 aí É... E eu acho que o Fortaleza Nesse... Com estudiantes Eu acho que não vai passar Nessa fase Já fez história Já... Já brilhou aí o Fortaleza este ano Mas tem que se salvar no Brasileiro Tem que tomar cuidado Então... Para o bem do Fortaleza Eu acho que o Fortaleza deveria perder esse jogo aí E eu acho que perde de 2x0 para os estudiantes Lá na Argentina E aí vai ter que focar tudo no Brasileirão Porque senão é capaz de ser rebaixado Tem uma síndrome de Grêmio E é esta... O que está acontecendo com o Fortaleza Beleza, galera? Então... Né? Último palpite Estudiantes 2 Né? Fortaleza 1 Zero Tá? 2x0 Beleza? No mais tudo tranquilo E você? O que você acha? Qual o seu palpite da Libertadores aí? Né? Coloca nos comentários Valeu? Até mais